Vou mostrar qual é que acha que é apresentador de televisão. Vamos ver. Temos três opções. Um deles é o apresentador de televisão. Qual é que você acha? Qual é a sua intuição? O que é que você acha? Assim, qual é que está falando para você? O do meio. O do meio? É. Caraca, é que está certo? Que bom, não é? Não. Ok. Ela não. Não é ela, é um ele. Ah, é ele. É. É ele. É o Carlos Costa, é um cantor. E ali, faz ideia, o que é que aquele homem lhe diz? O homem da esquerda. O homem da esquerda é um futebolista, é um treinador. Oh, meu Deus do céu. É presidente do Sporting. Amor. Cláudia Raia. Mas a moda, ele está... Espera, para tudo, para. Para tudo, parou. Cláudia, fala o número do Euro Milhões, por amor de Deus. O que é isto? Temos mais três? Ah, gente. Incrível, acertou do nada e não sabe quem é o Jorge Jesus, meu Deus. Então, qual destes é a chefe de cozinha? Faz ideia? Chefe de cozinha, quem está falando? Chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Qual é que você diria? Então, pelo peso, seria o do meio. O do meio. Mas, eu não acho que seja, acho que é o daqui, da direita. Não é? É? Mentira. É porque no Brasil, a gente tem vários chefes galãs. O Ibo Amir é o fogaça português. Claro, lógico que eu sei. Incrível. Todo tatuado. Mas, nunca conheceu nenhum deles. Não, eu não conheço. Está certíssimo. O do meio, acha que é quem? Acha que faz o quê? É o quê? Um radialista, um comentador esportivo. Mas, está perto. É apresentador. Apresentador. E o da direita, faz ideia? Político. É pá, não é ter. Ô, Cláudia. Não, é. Jura? Acertei? Sim. Passada. E olha, que eu estou desde as 8 da manhã acordada. Eu já dei 17 entrevistas. E não foi à Cristina. Portanto, imagina. Eu fui à Cristina. Doro. Fui, amor. Mas não hoje. Eu fui. Eu pensei que eu ia dizer, fui à Cristina. Fui do aeroporto direto para a Cristina. Mas isto é incrível. Alguém deu este jogo à Cláudia Raia? Está mesmo a acertar isto. Vamos só ver mais um. Isto é incrível. Vamos ver. Ok. Destes, qual destes é deputado? Deputado? Homem da Política. Qual é? Tá. É desta que conseguimos enganar, Cláudia Raia? Qual que você está sentindo? Ela está sentindo-a lá. Está mexendo no dedo. É, eu estou tendo uma intuição, gente. Estou vendo. Estou vendo. Eu tenho a minha parte espiritual também. Estou sentindo. Bom, assim, a princípio seria o do meio, porque faz o microfone, porque é mais evidente. Mas eu acho que é o da direita. O da direita ou da esquerda? O da esquerda, aliás. O da esquerda? É. Ah, não acertou. Não acertei? Não, o da esquerda não é. O da esquerda é apresentador. Apresentador da televisão. Sim. O do meio, acha que é o quê? Ele parece ser político, até por causa do microfone, até porque parece que está, sei lá. É o grande Pinta Costa. É o da direita, é o José Soeiro. Mentira. É. É gato, né? Super. Super gato. Não, não tem cara de político. É, não é? Não.